São João de Macajuba 2017, de 22 a 25 de junho, o forró tradicional. Ao meu povo de Macajuba, nós somos o forró. Lico com mel. Estaremos no dia 24 arrastando o pé e dançando muito forró. Esperamos por vocês. Sigo no forró. É Lico com mel. Um doce forró. Simão! Tchau, tchau! Ao vivo!